Senhor meu Deus, quando eu maravilhando fico a pensar nas obras de tuas mãos Estrelas mil a cintilar nos olhos Bom, hoje é dia 12 de outubro de 2008 Nós estamos aqui na comunidade Santa Maria Guarreti, aqui no bairro Barão Plata, aqui no município da terra Espírito Santo Com casamento comunitário católico da paródia São José Operário São 22 noivos preparados pela pastoral familiar E aqui a região da paródia São José Operário abrange mais ou menos uns 10, 11, 11 bairros E nós temos uma população estimada de mais ou menos de 20 a 30 mil pessoas nessa área E agora nós estamos iniciando, então, esse casamento comunitário mostrado Estamos aí Sempre sentando Que sem poupar teu domínio Foi vias de caô Correio Lembrando a cruz, os meus pecados fôridos Farei o viver eternamente assim E com minha alma canta a Ti, Senhor Com grande amor, com grande amor E com minha alma canta a Ti, Senhor Com grande és Tu, com grande és Tu 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 Ouvir o Espírito Santo é que convive o seu Piel, a paz do Senhor, a paz do Senhor e o Espírito Santo, a alegria dos dias da nossa vida. Seguimos contigo, nos escutamos o Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo. Se livrem a paz da paz do Senhor, a paz do Senhor e o Espírito Santo. E ouvirem todos os nomes de Estado, ninguém de Estado, se livrem os dias da paz do Senhor, a paz do Senhor e o Espírito Santo. É um movimento médio no Estado, nós temos que ter uma Igreja, que está realizando esse grande casamento humanitário, que geralmente não acontece, geralmente faz esse casamento em ação global. E é a primeira vez no Estado que a gente está fazendo tratamento comunitário dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. A gente fica muito feliz. É inédito, realmente. Tá bom, então. Obrigado, hein. Começa lá, não? Nair. Nair. Nair de quê? Nair de Fátima. Foi muito bom. É uma festa que foi um crescimento com essa comunidade de São Paulo do Aéreo. A comunidade agradece, agradece a tarefa, o Lachim Parque, o 4G, pela presença, pela iniciativa. E a gente está aqui, se precisar, e já vim hoje que a igreja está dentro. Qual o seu nome? Naí. O nome do amigo Jair, você casou também, não? Não, não. Padrinho? Padrinho. Padrinho, né? O que representa isso hoje em dia, com tantos divórcios, com tantas separações? Bom, você sabe que o matrimônio está um pouco desgastado. A gente vê que a televisão e a mídia mostram um lado ruim do casamento. E quando você vê que 21 casais já amadurecidos, pessoas que já têm uma vivência de matrimônio, vivência como família, só lá isso, junto com Deus, é uma graça muito bem. Uma graça que nós não merecemos. Mas é graça que Deus dá para a gente, que Ele, o amor infinito dEle, Ele que dá esse abraço maior. Conta para a gente, o que representa uma celebração igual a ela? Nas comunidades, tem gente com complexo de culpa, pela situação familiar, pelo casamento não acontecido, todo mundo me julga, quem sou eu, não posso fazer a comunhão. Agora, hoje teve também um sentido de libertação. Quer dizer, nós somos rejeitados pela igreja, nós somos acolhidos pela igreja. Eu acho isto fundamental para esta celebração. Então, a base foi o acolhimento, o acolhimento da igreja a esses casais, muitos eles já vivem juntos há muito tempo. A realidade, pela minha teologia, não é que Cristo não estivesse presente no amor deles. Trabalharam, cuidaram de uma família. Este amor estava na hora que se tornasse público reconhecido pela igreja. Este é o sentido de Deus. Não jogam ninguém para o inferno, convidam para o paraíso da fraternidade e da comida. Está bom, Fabrício. Quer falar mais alguma coisa? Não, mas eu não vou ouvir. Marcos, né? Marcos e Maria da Virata. Está aqui, olha. Graças, né? Tudo bem. E Nelson, e André, Maria da Penha, né? João Carlos, né? João Carlos e Maria da Conceição, não é isso? Está bom. Qual o nome do senhor? Augusto. São padrinhos. São padrinhos, né? São padrinhos. Não é seu nome? Não, Benedito. Benedito e Maria Augusta. Cadê Maria Augusta? E o senhor Otávio, né? O senhor Otávio e a Valkyria, né? Vocês são de que comunidade? São Benedito, né? Está bom. Está certo. Você também é padrinho ou vai casar? Vai casar? Padrinho, né? Começa o nome? Jailton. Hein? Jailton. Jailton aí? Jailma. Jailma, né? Cipriano, não é isso? É. Seu Cipriano, quantos anos o senhor tem, seu Cipriano? Quantos anos o senhor tem? 82. Hein? 82. 82 anos, muito bem. De setal Carapinha. Jailton. Comunidade de Vespa e Santa. Maria Rosa. É. Maria Rosa. Jailton? Getúlio. Getúlio e? Maria. Maria da Penha. Maria da Penha, né? Jesus Ramos de Oliveira, né? E Maria das Graças Ramos, né? Qual a comunidade de vocês? De Vespa e Santa é Central Carapinha. Central Carapinha aqui na Serra, né? Vocês são os padrinhos. É isso que faz seu nome? Juliana. Juliana e Giovanni. Giovanni e Juliana, muito bem. Vocês vão casar, né? É Luiz Miguel, não é isso? E Marrúcio, né? Vocês são de qual comunidade? Nossa Senhora Aparecida. É, onde fica? Diamantina. Diamantina, né? Diamantina. Tá bom, tá. Obrigado, hein? Vocês são padrinhos? Os padrinhos, né? Como é seu nome? Antônio. Antônio e? Jossélia. Jossélia. É como? Jossélia. Jossélia, né? Tá. É Haroldo. E Ivo Nete. E Ivo Nete, né? Vocês são de qual comunidade? Saúde. Saúde. Saúde fica onde? Boa Vista. Ah, Boa Vista ali, Boa Vista, né? Tá certo, então. Aqui, vocês são os padrinhos. Qual é seu nome? Edmilson. Hein? Edmilson. Edmilson e? Dalva. Dalva, né? Tá bom, é tudo bem. O senhor, Florencio, né? É, senhor. Florencio, né? Florencio e Laurita, né? Isso, Laurita, né? É. Vocês são de que comunidade? Nós de Pátima. Maravilha, hein? Nossa Senhora de Pátima, né? Tá bom. Tudo bem. Aqui, você? Edmilson. É, Edmilson, né? Edmilson, Matheus de Abreu, é isso? Isso. Edmilson e Isabel, né? Isabel, Matheus de Nilson, Isabel Cristina da Silva, né? Tá bom. Qual a comunidade de vocês? Edmilson. Santa Terezinha, não é isso? Dá certo. Então, tá. Santa Terezinha é Hélio Ferraz, né? Tá bonito aqui, ó. Comboquê, pinta aí, tá? Minhas, né? Então, o seu nome do senhor? Itamar. Itamar e... Itamar. Leontinho, né? Quando eu te sigo, quão grande és tu, 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 quão grande és tu,